Oi gente, bem-vindos a Porta da Lu Já começo pedindo desculpa pelo barulho Impossível aqui gravar sem esse barulho de trânsito, tá gente? Mas hoje vai ser um vídeo de atualização das orquídeas Por quê, gente? Mais uma vez eu vou falar pra vocês que eu tô morando em apartamento E eu queria muito ter orquídeas de novo E eu pensei, não comentei com vocês, mas eu pensei Antes de comprar mais orquídeas eu quero ver se vai dar certo Então, gente, hoje eu tô com um vídeo de resultado Gente, olha a vanda que eu coloquei no substrato, né? Lembra que ela tava machucadinha aqui, mas parece que cicatrizou bem e tal Mas olha, gente, folhinha nova Olha que legal isso, gente E, ó, deixa eu pegar uma melhor maneira pra mostrar pra vocês aqui, ó Raiz nova nessa orquídea Aí eu falei, poxa, mas essa tá demorando Mas aí hoje eu fui fazer isso, ó Gente Raiz nova Aí, ó, olha essa daqui, gente Não sei se vai dar pra vocês verem Aqui, ó Peraí Deixa eu ver se vai dar Ui Essa pontinha aqui Ó Raiz nova Olha esse dendobrium Deixa eu puxar aqui O tanto De raiz nova Peraí, gente Ó E broto Deixa eu focar Aí, ó Muita Muita raiz nova E um brotinho novo Aqui, gente Eu vou voltar com esfagno Do jeito que tava Porque tava dando certo, né? Pra elas se manterem úmidas Nessa daqui, ó Essa é demfal Brotinho novo Raiz nova A minha Sherry Baby lá, ó Com brotinho novo Lá no finalzinho E, ó Aquela haste Eu achei que ia abortar E não Ela tá aqui Linda, gente Então É possível sim Ter orquídeas Em apartamento É A claridade É boa A única dificuldade Que eu tô tendo aqui Porque eu não tenho Como colocar o sombrite E tá batendo um pouquinho De sol E queimou um pouquinho Aqui Mais Nada Que a gente Não possa resolver Já ganhei Dois tronquinhos Vocês já estão vendo ali, ó Dois tronquinhos Um aqui Outro lá Aqui eu tenho espaço Pra Mais três orquídeas Então, gente Tô muito, muito Animada Vou comprar Mais orquídeas Porque, gente Eu confesso Eu tava com medo De ter Mais orquídeas E elas morrerem É muito triste Você comprar uma plantinha E deixar ela morrer Claro Acontece, né Mas Eu tô muito feliz Gente Aí agora Eu vou falar pra vocês Lembra do Vita Gold Que eu falei No último vídeo De Falenops Que eu uso Eu uso uma vez por semana Nas orquídeas Gente E olha o resultado Das raízes Então, assim Tô muito empolgada Ó E é isso, gente Bora comprar mais orquídeas Porque, olha Gente Olha que felicidade Então, é isso, gente É possível, sim Quero muito Comprar mais Gente Eu fui no Carrefour Não fiz vídeo Tinha orquídea Primeiro amor Aí eu falei Ai, eu não vou comprar, não Porque Vai que não dá certo O cultivo Gente Vocês não sabem Como Eu me arrependi Porque era uma orquídea Que eu tinha E eu era apaixonada Por ela Mas, assim Vai ter outra oportunidade Ela tava por R$27 Então, assim Então, eu mostrei pra vocês Que é possível A gente sempre Acha um jeitinho Então, aqui Cabe ainda Mais três orquídeas Nesse suporte E já tem dois Pauzinhos ali Dois tronquinhos, né Então, é isso Ó, gente Olha aqui, ó Paninho de chão lá embaixo Molhei Já enxugo logo Ah, deixa eu aproveitar E falar uma coisa com vocês A rega aqui É totalmente diferente Do que eu fazia lá No rio, né Lá eu tinha quintal Eu vinha com a mangueira Jogava Tudo Aqui Eu tenho Um regador De bico fino Aquele regadorzinho De bico fino Eu rego elas A cada três dias Mas Porém Todos os dias Eu venho com borrifador Hoje foi dia de borrifador Borrifo as folhas O substrato E borrifo aqui, ó Por fora do vaso de barro, gente Borrifo tudo Rapidamente ele Enxuga Porque O barro absorve bastante Então Essa tá sendo a maneira De eu regar A cada três dias Eu jogo água Sem exagero Tá E nos outros dias Eu borrifo Folhas Raízes Substrato E o vaso por fora Então é isso, gente É possível Bora Querer mais algumas, gente Fiquem todos com Deus Um bom dia a todos E até uma próxima